E aí, gente linda desse YouTube, sejam bem-vindos, tava com saudade de gravar, fui viajar, voltei descansada, renovada. Se você não me acompanha lá no Instagram, gente, vocês se perderam, fui pro Jalapão, lá em Tocantins, um dos lugares mais lindos do Brasil. E assim, é uma viagem que superam minhas expectativas. Eu consegui muito descansar a cabeça, porque você passa tanto tempo vendo coisa nova, que não dá tempo de pensar em nada. Seus problemas, meu bem, ficam aqui. Você vai pra lá e é outra vibe, que delícia, sabe? Que delícia. Mas vamos lá, olha só, cheguei em casa e tem coisa boa, tinha coisa boa me esperando. Olha isso, olha o tamanho desse press kit. A Dala lançou uma coleção de ursinhos carinhosos. Eu vou tentar abrir ele com vocês aqui, vou ter que filmar pelo celular, peraí. Mas antes, eu tenho que falar um negócio, tá? Antes da gente começar a testar. A nossa patrocinadora deste canal, Insider, eu estou com um novo look deles. Gente, isso aqui é um lançamento, que é a Air Flag e Air Loop Top. Essa blusa aqui chama Air Loop Top. Ela tem um tecido canelado, que eu sou fã de canelada, né? Essa cor aqui é um off-white, um pouco mais escuro. Olha isso aqui. Eu sou a pessoa que amo roupa confortável. A roupa confortável, você me ganhou. Gente, é um abraço. Você põe isso aqui no corpo, é inexplicável. É muito macio, muito gostoso. Você sente, assim, que o tecido é de muitíssima qualidade. Ó, ele tem bastante stretch. Na frente, ela tem esse caimento um pouco mais alongado, que ele dá uma modelada e alongada na silhueta. E atrás, ela tem essa abertura pra dar bastante movimento, que eu achei, assim, lindíssimo. No site também tem uma outra cor, que é mais puxado pro terracota, que eu também amei. Inclusive, ó, é minha cor, né, meu povo? Eu sou assim, eu tô no suave. Ela é de manga comprida. Gostei que a gola dela, ó, ela é um pouquinho mais aqui, bem certinha, sabe? Não é aquela gola assim, ó. Eu gosto de gola. Mas aqui, ó, que eu acho mais chique. Olha a costura e o caimento dessa peça. E a calça aqui é a Air Flag, que tem o mesmíssimo tecido da parte de cima. Gente, olha o caimento dessa calça. Vocês não estão entendendo o nível de conforto disso. Insider, pra quem não conhece, faz peças atemporais, básicas, mas básicas assim. Aquele básico de presença, né? É uma peça que vai durar muito tempo no seu guarda-roupa. O suor, ele evapora mais rápido das peças. Então, você não fica com aquele cheiro de suor, sabe? Ela desamassa no corpo. Então, se você é que nem eu, mais prática, só botar a roupa que ela já vai desamassar no seu corpo. Ela não desbota. Então, vai durar muito tempo no seu guarda-roupa. Se for pra definir Insider, em uma palavra, eu diria versatilidade. Com uma única peça, você monta vários looks pra ocasiões diferentes. As peças realmente são muito duráveis. E a gente tem um cupom de 12%, que é o GAB12. Vou deixar os links aqui pra vocês. E aproveitem o meu cupom. Gostaram? Agora, bora lá. Vou abrir o press kit aqui junto com vocês. Ele é um livro que começa com a frase inicial do desenho, gente. Eu nem lembrava que tinha essa frase. E olha que eu era fã, hein? Aí você abre aqui, ó. Olha que coisa fofa. Eu nem cheguei a ler, ó. Cante com a gente. Ah, legal. Escreveram aqui, ó. Aqui quem fala é a dona Dalla. Chiquérrio. Obrigada, dona Dalla. Na primeira gaveta, a gente tem uma base. Tem pó. Tem lenço demaquilante. Isso aqui é batom mate. E isso aqui é um gloss. Body splash. Paleta de sombra. Gloss também. E delineadores de glitter. Isso aqui é só pra vocês terem noção de como que veio o press kit, tá? Eu vou dar a louca e vou tentar testar tudo com vocês nesse vídeo. Como é muito produto, eu não vou conseguir me aprofundar muito em cada um, mas a gente vai fazer um overview por todos, tá? Uma vista geral. Vamos lá, ó. Primeiro a gente tem aqui a nossa base e serum. Dá pra ver que aqui ela é base e aqui ela é serum. Eles me mandaram uma única cor. Cor 5. Pursinhos carinhosos, base e serum. É isso, ó. Tem a caixa dela aqui. Deixa eu ver. Base e serum é ela da pele dos sonhos. Let's go, babies. Ó, a embalagem tem esse aplicador aqui, gente. Tá vendo? Com a pontinha bem fininha. Vamos lá, eu vou passar aqui de um lado só. Eu acho que a cor 5 vai dar pra mim. Ela me parece um fundo mais neutro. Ela tem um cheirinho assim, que não é perfumado, mas também não é um cheiro forte. E eu tô vendo que a Dalla tá crescendo muito no mercado. Gente, é uma marca que eu testo no canal há muito tempo, muito. Quem é seguidora antiga vai lembrar. Gente, desde a época que o canal, ele era lá na casa do Bob, da minha sogra, que a gente fazia tudo num quartinho. Dalla tá comigo desde essa época. 25 de março e tudo. Então é muito legal, né, ver esse crescimento deles. Eu tô vendo eles lançando muitos produtos diferentes aí, a galera testando, viralizando e tal. É uma marca que eu gosto. Olha só! Que base bonita, hein? A princípio, eu achei que ela dá uma uniformizada bem legal no rosto. E me parece um acabamento mais aveludado. Ela não me promete isso, mas eu vejo algo assim. Achei bem bonita. Ó, já vou usar os lencinhos, porque o kit também vem com lencinho demaquilante. Gente, deixa eu ver se ele tem algum cheirinho doce. Ai, que delícia! Ai, sim. Muito bom. Nuvem de algodão. Meu Deus! Que cheirinho boa, que eu não tava esperando algo tão gostoso. Hum, acho que se eu abraçasse um ursinho carinhoso, ele teria esse cheirinho. Delícia! Olha, gente, detalhe, tá? Eu tô espalhando a base com um pincel fofo. E eu achei a cobertura dela muito boa. Porque geralmente com esses pincéis aqui, a cobertura tende a ficar um pouco mais leve. Imagina isso aqui com um pincel kabuki. Eu achei que ela é uma base cremosa um pouco mais densa. Sabe aquela base mais dura? Dura não é a palavra. Eu acho que densa define melhor. E apesar disso, ela espalha bem. O pincel não tá deixando marcado, tá vendo? Ó, que bonita! Nossa! Olha, eu achei a base com uma textura bem sequinha. Meu Deus! Dallas, você não tá me prometendo nada nessa embalagem. Entregou algo bom, hein? Pele aveludada, com certeza. Parece assim que eu passei aquele primer que dá aquela sensação de veludo na pele. Muito sequinha. E muito gostosa! Que isso? Agora eu queria uma cor um pouco mais clara, que eu achei que essa ficou um pouco escura pra mim. Mas tirando isso... Gente, que sensação gostosa! Juro pra vocês. Eu nem ia selar essa pele. Mas como eles mandaram um pó, eu quero usar. Esse é o pó finalizador solto, abraço de ursinho, na cor 2. Então, ó, tem outras cores de pó aqui. Bonito, né? Achei muito fofinha a embalagem. Vamos ver. O pó me parece ser mais claro que a base, então ele vai dar uma igualada aqui. A princípio, eu vou selar só abaixo dos olhos. Mas lembrando, gente, eu não selaria essa pele aqui não, tá? Eu achei que a base ficou bem sequinha. Eu não senti muita diferença porque a base tá sequinha. A gente pode deixar esse pó pra testar em outro vídeo. Que agora eu tô na busca do pó perfeito. Mas, ó, não mudou muita coisa, né? Eu achei até que voltou um pouco a olheira. Deu uma escurecida aqui, mas tudo bem. Eu aprendi no curso de maquiagem que às vezes nem é o pó que faz voltar a sua olheira. É a preparação de pele com a base ou corretivo e a junção do pó. O pó sozinho não tem esse poder, né? Então, vai muito, tipo, daquele pó com aquele produto que tá por baixo. Que vai fazer a sua olheira voltar ou não. Então, às vezes, a gente acaba ocupando um produto só. Mas, na verdade, é a junção de alguns produtos ali. Bom, continuando aqui com a pele, eles também lançaram este blush. Esse aqui é o blush compacto Terra do Carinho na cor Ursinho Carinhoso. É que eu esqueci, gente, quais eram os nomes dos ursinhos, né? Tem o Zangadinho. Vocês lembram? Coloca aí nos comentários quem lembra, vai. Por favor, porque eu não lembro, gente. Eu não lembro. Ele tem o carimbo aqui da marca. Muito bonita a cor. Vamos ver isso aqui na pele, né, meu pô? Ok, já não me deu uma chinelada de primeira, o que eu gosto. Não gosto de tomar chinelada, não. A cor é linda. Ó. Mas vamos botar mais. É que eu tô indo com o pincel... Ele é bem pigmentado, tá? É que eu tô encostando o pincel muito fraco pra eu não ficar carimbada aqui. Olha como ele é forte. Very pretty. Gente, eu tô a própria Peppa Pig, sério. Vocês sabem que eu não sou de fazer maquiagem assim, mas vamos lá. Eu forcei bem a mão aqui pra vocês verem a cor. Agora eu vou com o pincel de base sujinho e vou tirar o excesso, porque eu não gosto muito. Muito marcado, né? Gente, achei bem pigmentado, fácil de usar. E eu ainda tô impressionada com a base, com o quanto ela é sequinha. Parece que eu passei pó no rosto inteiro. Muito bonito, gente. Gostei também do blush. Bom, de pele o que eu recebi é isso. Deixa eu ver se aqui é um body splash. É um body splash. Gente, vamos ver. Chuva de carinho. Vamos ver o cheirinho. Ai, que delícia! Entrou até no meu... Gente, não é um cheiro infantil, hein? Não é aquele cheiro doce infantil, é um cheirinho de banho gostoso. Eu vou espirrar. Nossa, gostei, cara. Sobe um cheirinho de álcool, tá? Você vai sentir assim, eu espirrei agora mais. Senti um cheiro forte de álcool. Mas todo body splash tem álcool, né? Mas depois passa. É um cheiro assim... Me lembra algodão. Me lembra coisa fofa. Me lembra um abraço. O nome é abraço de carinho? Chuva de carinho. Eu acho que tem a ver com o nome. Gostei. Gostei bastante. Ó, de rosto foi isso. Agora, meu povo, olha essa paleta de sombra. Que linda. O nome da paleta é a paleta de sombras mais fofa do mundo. Que fofinha, né? Ai, Dala, você é fogo. Uma brin... Oh, my God! Chorem comigo! Fala que a Dala fez isso aqui pra mim. Gente, tons de marrom e rosado. Olha isso aqui. E aqui do lado tem uns cards, ó, dos ursinhos. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ursinho feliz aniversário. Aí tem todos os ursinhos, ó. Que fofinho, cara! Eu achei que eles capricharam demais. Assim, eles não entregaram só o produto. Eles entregaram a experiência aqui. A ursinha amorosa, com a descrição de cada ursinho. Que fofo! Ó, o zangadinho. Ai, eu acho que era o que eu mais gostava, o zangadinho. Eu não lembro. Então, ó, são seis cores. Na primeira fileira a gente tem três tons mate. Tomates. Aqui e aqui também é cintilante. Cintilante, cintilante, cintilante. Mate, 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 mate. Olha esse rosado aqui. Que lindo, é chique, né? Eu acho elegante. Você quer fazer uma maquiagem mais elegante? Uma maquiagem que não tá com cara de maquiada? Ó, os tons são bem sutis. Nada muito pigmentado. Vamos ver isso aqui no olho. Vamos ver os cintilantes. Muito massa. Ai, olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Poxa, são sete anos testando maquiagem com brilho. E eu ainda não consigo me conformar, sabe? Eu continuo reagindo assim. Olha isso. Essas daqui são babados. Gente, eu tô viciada. Quem fala babado de lacre? Eu ficava brincando, babado de lacre. Agora eu tô falando de verdade. Quem fala isso é o amigo Bill, Daniel, né? Sigam ele, inclusive. Vou deixar o arroba deles aqui, ó. Pra vocês seguirem, tá? O conteúdo dele é muito bom. E ele fala muito babado de lacre. Eu acho engraçadinho. E os três finais. Olha que lindo esse aqui, ó. Ele é como se fosse um arco-irinho. Ele é furta cor. Esse aqui é o marronzinho. E esse aqui é o rosadinho. Salmão, né? Vamos fazer aqui. Os tomates, eles são bem sutis. Eu acho que essa é a proposta, né? Vamos ver. Ai, gente, eu tenho que fugir do marrom um pouco, né? Tá bom, eu vou. Mas depois. Primeiro eu vou começar com esse marrom aqui. Que é o marrom mais clarinho. Ele é o mais neutrinho. Eu vou passar ele aqui, ó. Pra criar um contorno nesse meu côncavo. O nosso rosa chique. Eu vou passar em toda a pálpebra. Olha aqui, gente. Esse cintilante é maravilhoso. Ele entrega muito. Ele é muito pigmentado. Solta bastante, assim, do dedo pro olho, sabe? Porque tem uns que ficam grudados, assim. Esse daqui pigmenta muito bem. Eu amei. E é assim. É a minha cor preferida, né? Pô, vocês sabem que eu amo um brilho. Vou testar agora com vocês a máscara de cílio dos desejos. Que bonitinha a embalagem dela. Pulando do assunto da máscara, deixa eu falar um negócio. Tava vendo que a base Serum, ela tem FPS 15 e também é hidratante. Ela não diz aqui, não tá muito claro não, viu? A cor 5 ficou bem escura pra mim. Tirando essas luzes, vocês vão ver que eu tô bem escura. Mas vamos lá. Esse daqui é o aplicador. Bem gordinho. Eu acho que ela é uma máscara de volume. Ela não me diz. A prova d'água, manteiga de caretê, óleo de argã, pantenol. Ela não diz qual é o efeito que ela deixa nos cílios, não. A gente descobre. É só isso que eu deixaria de feedback pra Dala, viu, Dala? Você precisa trazer mais informação nos seus produtos. Tudo bem que são produtos acessíveis e tudo, mas fica assim, sabe? Falta um negócio. A máscara de cílios, às vezes a pessoa tá... Ah, eu quero uma máscara que é longa. Mas isso daqui não tá escrito, o que que é? Não tem nem a foto do aplicador aqui, ó. Pra gente saber. A base também, eu acho que essa informação da FPS, que ela é hidratante, tinha que tá mais explícita também. Eu fui descobrir isso vendo vídeo de outra pessoa aqui. Então, eu daria isso como um feedback, como uma dica mesmo. Duas coisas, gente. Eu gostei muito da máscara. Eu achei que ela deu mais volume do que alongamento. É bem pretinha e ela é mais seca, tá? Ela não é bem molhadinha, não. Bem sequinha mesmo. Então, já dá aquele efeito como se eu estivesse usando essa máscara há alguns meses. Eu tava dizendo pra vocês no começo do vídeo que isso daqui era gloss. Na verdade, é sombra e primer. A gente vai ter que testar isso aqui em um outro vídeo, porque eu já testei a paleta de sombra. Da linha de batons, eles lançaram três cores. Esse vermelho, um nude mais rosado frio e um rosa bem rosa. Um fúcsia, né? E aqui a gente tem também um gloss em color. Parece rosa, mas não é, gente. Ainda é em color. Deixa eu ter certeza. Esse aqui é o gloss labial proteção contra o coração gelado. Eu achei muito fofo os nomes. Mas o que eu quero passar mesmo nos lábios é esse balme aqui, ó, do ursinho zangado. Olha que fofo. Ele é como se fosse um pirulitinho. Nossa, cheiro bom de pirulito do Chaves. Hum, que cor bonita! Olha isso! Deixa eu ver aqui uma coisa. Lip Balm Twist. Gostei da cor, hein? Muito bonita, né? O que vocês acharam? Comenta aí. Temos esse delineador líquido preto. Ele é um delineador líquido, então ele tem esse pincel assim, ó, que eu gosto muito pra ficar bem fininho. E cinco cores de delineador em glitter, que não vai dar pra gente usar nesse vídeo, infelizmente. Mas eu vou testar ele lá no Instagram. Olha só, gente, as cores. Que coisa mais linda! Essas foram minhas primeiras impressões da coleção da Dalla. O que eu mais gostei, com certeza, foi a paleta de sombra, gente. Eu achei que a cor dela tá muito linda, principalmente esse brilhoso. E achei que apesar de mais clarinho, as sombras mate entregaram bem, esfumam bem. Elas não são ultra pigmentadas. É pra você fazer aquele look mais básico, assim, sabe? Eu amei. Pra uma paleta básica do dia a dia. E a base eu quero testar em outras cores, porque eu gostei muito do quanto ela é sequinha e confortável. Pena que essa daqui ficou escura pra mim. Comenta aí qual dos produtos vocês ficaram mais curiosos e vocês mais gostaram de ver aqui no canal. Lembra de usar meu cupom da Insider, hein, gente? Um beijo e tchau!